Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. A ovelha cor-de-rosa, Kate Portela. Há muito, muito tempo, em um rebanho como outro qualquer, nasceu uma ovelhinha. Mas não era uma ovelha como as outras. Era uma ovelha rosa, no meio das brancas. Se fosse uma ovelha negra, teria sido logo expulsa do rebanho, com toda certeza, por puro preconceito. Mas era uma ovelha rosa, até simpática. Por isso, as outras ovelhas decidiram esperar rosa, esse era o seu nome, crescer, para então expulsá-la do rebanho. Não podemos admitir ovelhas que não sejam brancas como a lua no céu, falou uma ovelhona branca. Mas rosa tinha a cor de algodão doce, de balão de aniversário, de vestido de menina, e aprendeu a falar ovelheis antes do tempo, e aprendeu a saltar tão alto que tocava os galhos das árvores verdes, o céu azul, as estrelas prateadas, a lua branca e o sol amarelo. Rosa cresceu, mas era vista como uma mancha, como algo que deveria ser removido, Que faço para ficar branquinha? Lamentava ela. Teve ideias, rolou na farinha, arranjou até tinta branca, mas nada dava certo, e ela acabou sendo expulsa. Recebeu ao menos um desejo de boa sorte e uma recomendação. Vai em busca do rebanho das ovelhas rosas. Algumas ovelhas brancas ironizaram. Quem sabe não vira uma pantera cor de rosa, hein? E riram. Rosa ficou triste. Deixou de dar cambalhotas com o vento, de mandar beijos para os cometas, de contar as pedrinhas dos caminhos tortos, mas resolveu viajar em busca do rebanho das ovelhas cor de rosa. Andou, caminhou, caminhou, andou, até que encontrou o rebanho das ovelhas azuis. Elas eram amantes dos mares da imaginação e lindamente sonhadoras, mas não aceitavam ovelhas que não fossem azuis. rosa não desistiu. Andou, caminhou, caminhou, andou, até que encontrou o rebanho das ovelhas vermelhas. Elas tinham o coração ousado, como o sol nascente, em plena linha do horizonte, mas não aceitavam ovelhas que não fossem vermelhas. rosa não desistiu. Andou, caminhou, caminhou, andou, até que encontrou o rebanho das ovelhas verdes. Elas amavam a natureza e eram as melhores amigas do curupira, mas não aceitavam ovelhas que não fossem verdes. rosa não desistiu. Andou, caminhou, caminhou, andou, até que encontrou o rebanho das ovelhas amarelas. Elas adoravam o suco de luz e só se alimentavam de margaridas mágicas, mas não aceitavam ovelhas que não fossem amarelas. Então, rosa desistiu. Não andou, não caminhou, não andou, até que avistou após muito tempo uma ovelhinha colorida. Elas se aproximaram. Bom dia, disse rosa. Bom dia, falou a ovelhinha colorida. Rosa ficou encantada. A ovelha tinha as patas cor de rosa, a cabeça era azul, o corpo era verde e vermelho, o nariz era lilás, os olhos marrons e a língua dourada. Sou uma ovelha sem rebanho, exclamou Rosa. Quem tem boca vai a Roma, baleou a ovelha colorida. Não entendi. É um enigma. No rebanho das ovelhas de Roma, tudo era de trás para frente. As histórias começavam assim. Vez, uma, era. A amarelinha começava no céu. No pique-pega, as ovelhinhas corriam de costas. Rosa estava intrigada. Mas o melhor é que aceitavam ovelhas de todas as cores, e crianças, e jovens, e de adultos, e idosos. Mas o rebanho não era bem de Roma, não. Era de Roma, só que ao contrário. Rebanho do amor. Então, com essa historinha, eu pretendo comentar com vocês a respeito das diferenças. Uma aulinha sobre respeito às diferenças, né? Porque nós temos aqui, no caso, uma ovelha rosa, que foi expulsa por ser diferente, né? E teve toda uma trajetória marcada por rejeições, né? Por não ser igual às outras. E isso, para o nosso evangelizando na casa espírita, é muito importante tratar, né? Porque ele vai lidar o tempo todo com as diferenças, seja na casa espírita, seja na escola, mesmo em família, né? Existem todas as diferenças com as quais nós não sabemos lidar. Normalmente, nós rejeitamos o diferente, né? Nós queremos um espelho de nós mesmos. E o diferente vem para acrescentar muita coisa, né? Quanto a gente aprende com as diferenças, as diferenças no agir, no falar, no pensar, né? E aí, a gente plantar essa semente no coração dos nossos jovens, né? Das nossas crianças, que é preciso respeitar as diferenças. Eu consegui aqui uma aulinha num blog de educação espírita infantil e juvenil, uma aulinha sobre respeito às diferenças. Eles dizem assim, Objetivo informativo, informar a importância de conhecermos a nós mesmos, pois dessa forma identificaremos os nossos limites, falhas e virtudes a serem trabalhadas. Então, é incrível, né? A primeira coisa que a gente precisa para respeitar as diferenças é se conhecer. Né? A gente tem primeiro que mudar a si para depois pensar no outro, né? Então, vamos ver a importância de nos conhecer, levar a criança e o jovem a se conhecerem melhor. Para eles reconhecerem quem são e aí sim conseguirem olhar o outro sem preconceito. Porque a história da ovelha cor-de-rosa é uma história sobre preconceito, né? Ela é vítima de preconceito. E o quanto de preconceito nós temos na nossa sociedade, né? O quanto de intolerância racial e étnica, né? O quanto de intolerância religiosa, intolerância de vários tipos, né? Eu ficaria aqui enumerando os vários tipos de intolerância que nós temos, né? E aí nós estamos vivendo num mundo de muito preconceito ainda, né? A forma da outra pessoa pensar não é aceita, né? A gente não aceita que o outro pense diferente. Isso hoje em dia reina nas redes sociais, né? As brigas, as discussões, né? Porque não há um respeito ao pensar diferente, né? Então a gente briga muito por causa disso. Objetivo formativo, desenvolver o respeito a si mesmo e aos outros também, entendendo que somos seres imperfeitos rumo ao progresso e desenvolvimento, a paciência, perdão e resignação são sentimentos necessários para conosco mesmo. Então a gente precisa em primeiro lugar se conhecer, conhecer nossas falhas e virtudes e a gente pensar sobre nós, né? O que fazemos no mundo, quais são os nossos valores, né? Do que que a gente precisa para ser feliz. porque se você estiver bem resolvido consigo mesmo, fica mais fácil aceitar o outro. Senão você começa a projetar no outro insatisfações que são dentro de você e não necessariamente no outro, né? Então é preciso fazer isso. Aí eles propõem aqui uma incentivação inicial que é brincar de stop, né? Colocar aquilo que você mais gosta numa lista, cor, cantora, artista, música, esporte, livro, filme, comida, lazer, time, né? A gente já brincou disso já, muitos de nós quando éramos pequenos, né? A gente vai preenchendo aquelas listas ali, né? E aí a gente vai vendo ali a preferência de cada um, né? Time costuma dar até briga, né? Quando você fala o seu time, a sua religião pode dar briga também, né? Então é necessário a gente treinar com eles esse olhar sobre o outro sem preconceito. E aí você propõe essa brincadeira, quando terminar, né? Cada um vai falar as suas preferências e a gente vai identificar pontos semelhantes e diferentes. né? Coisas semelhantes e diferentes que eles colocaram entre si. A tendência é eles se reconhecerem um ao outro, né? Poxa, ele tem o mesmo time que eu, poxa, ele gosta da mesma cor que eu, ou não, ele gosta de um time diferente, né? Mas nós não devemos brigar por causa disso, cada um tem seu gosto, sua preferência, né? isso não pode ser retirado, faz parte da nossa identificação como ser humano, né? E aí com essa brincadeira, e isso é muito legal, o lúdico, né? Colocar o lúdico aqui para trabalhar as diferenças, né? Como essa história também é muito interessante, para trabalhar contação de histórias, né? Para trabalhar leitura, essa história eu conto com círculos como se fossem as ovelhas, cada círculo representa uma ovelha, um círculo verde para ovelhas verdes, um círculo azul para ovelhas azuis, um círculo rosa para ovelhas rosas, que é no domínio do simbólico, você não precisa necessariamente levar uma ovelhinha cor de rosa de pelúcia, você pode fazer isso no maternal, mas crianças maiores, você pode trabalhar com esses círculos e aí eu vou mudando os círculos e vou contando a história, fica muito interessante, no domínio do simbólico, fica bastante interessante mesmo, e aí você vai contar a história, você vai fazer a brincadeira e sua aula vai se tornar dinâmica, porque às vezes a gente fica com uma aula muito palestral e aí as crianças têm uma reação de indisciplina, porque cada vez mais hoje em dia está difícil as pessoas manterem uma concentração, porque nós somos levados a muito estímulo, a gente tem estímulo o tempo todo, e aí está ficando cada vez mais difícil, os professores sabem disso, que os alunos tenham concentração, que eles aprendam a ouvir o que você está fazendo, então, quanto mais atividades dinâmicas e lúdicas nós levarmos, mais vai nos ajudar, não é que não devamos trabalhar a concentração deles, mas isso ajuda na concentração, uma música, uma brincadeira, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro Evangelis Artes um programa sobre educação moral E agora nós vamos ouvir uma música muito linda do Júnior Vidal Algo Especial do CD Pirlin Pimpim Ser diferente ou ser igual Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? O que será que a gente implica quando o outro é diferente? Se eu já procurei saber o que será que ele sente ou será que só dou bola quando o outro é igual? Pois não sei o que fazer se pra mim não é normal Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? Cada um é de um jeito não tem nada não tem nada de esquisito não tem nada de esquisito alto, baixo, gordo, magro como Deus foi criativo que já disse tal história preto e branco tudo igual o bacana é colorido diferente é legal ser diferente ser diferente ou ser igual? Será que o meu amigo tem algo especial? ser diferente ou ser igual? será que o meu amigo tem algo especial? será que o meu amigo tem algo especial? O que será que a gente fica quando o outro é diferente? Se eu já procurei saber o que será que ele sente? Será que só dou bola quando o outro é igual? Pois não sei o que fazer se pra mim não é normal Não, não, não é de um jeito, não tem nada de esquisito Alto bate, bolo, magro, como dança, criativo Bicha digital, história preta e branca, tudo igual O bacana é colorido, diferente é legal Ser diferente ou ser igual Será que o meu amigo tem algo especial? Ser diferente ou ser igual Será que o Pedro, o Ricardo, a Marina, a Joana, o Maurício, o Flávia, o Francisco Todo mundo é legal Diferente, igual Alto especial Diferente, igual Meu amigo tem algo especial Tem sim Então com essa belíssima música do Júnior Vidal, algo especial A gente dá mais uma opção para trabalhar com o tema a respeito às diferenças Porque é uma música que vai falar De que cada um tem o seu jeito Tem algo especial E que nós devemos respeitar as diferenças Que é o tema da nossa programação de hoje O respeito às diferenças Até para nós adultos às vezes é difícil isso A gente aceitar os defeitos do outro A gente aceitar os nossos próprios defeitos Então é uma reflexão que a gente tem que fazer A tolerância A tolerância, a indulgência Indulgência também é uma palavra que cabe nesse contexto todo Do respeito do respeito ao próximo A indulgência Porque muitas vezes Porque muitas vezes você vai se achar certo com a razão Mas o outro não necessariamente vai corresponder às suas expectativas o tempo todo Nós temos as nossas fraquezas As nossas falhas humanas Então se a gente se conhecer Como é a proposta da aulinha aqui Primeiro a gente se conhecer A gente vai se reconhecer no outro Que o outro também tem dificuldades Que o outro também tem um caminho Por vezes de pedras Por isso a importância de Jesus Porque nesse caminho de pedras Jesus vai lançar pétalas de rosa Então a gente tem que sempre firmar o propósito De estar em Cristo De pedir ajuda para ele Quando a gente estiver Numa situação difícil A gente pedir ajuda E nos momentos de alegria agradecer Porque Jesus é muito importante para nós E aí ele fala aqui O que é respeito? Fazer uma roda e conversar Sobre nossas igualdades e diferenças Respeito é o sentimento de consideração Aquelas pessoas ou coisas dignas De nossa veneração e gratidão Como aos pais, aos mais velhos As coisas sagradas Então não é só respeito ao outro Respeito ao que é sagrado Aos pais, aos mais velhos É um respeito que se estende O respeito a Deus As leis de Deus Aí você vai lá no livro dos espíritos Conhecer as leis de Deus As leis que ele fez para o universo Funcionar da maneira como funciona Para você treinar a sua resignação Diante de toda e qualquer dificuldade Deus não nos desampara Eu tenho dito isso para mim mesma Deus não desampara O que quer que seja Ele está sempre conosco Nos dando uma mão Nos dando uma força É só a gente pedir em oração Tem recursos na casa espírita Aos quais nós podemos recorrer Tratamentos espirituais Passe, água fluidificada Atendimento fraterno Estudo Trabalho no bem São essas coisas que vão nos manter fortes Aí a gente pede a Deus a força Para superar a dificuldade Enche o nosso coração de ânimo e coragem Para enfrentar esse mundo E aí Aqui no blog ele coloca assim Onde vivenciamos essas diferenças? Como lidamos com elas? Muito importante lembrar Que as diferenças nos fazem crescer A aprender Afinal somos únicos Irmãos criados por Deus E cada um de nós está num grau De evolução espiritual distinto Vamos olhar para as diferenças Com o lado positivo da vida Já pensou se todos gostassem Das mesmas coisas Pessoas e lugares que a gente? Quais sentimentos e virtudes A diferença pode despertar na gente? Né? E aí Pensar Que tipo de sentimento Eu sinto Quando eu vejo que o outro Não age da forma como eu agiria E por que ele deveria agir da forma como eu agiria Se ele tem uma história diferente Se ele tem marcas diferentes Né? Na sua história de vida Por que ele deveria agir como eu? Ele vai agir da forma melhor possível Dentro das possibilidades dele É o que eu sempre falo também A gente tem que tentar dar o nosso melhor A cada momento A cada momento A gente dá o nosso melhor A gente fazer O possível Dentro das nossas Né? Realidades Para cumprir A nossa missão Aqui nesse planeta Né? Você que é evangelizador Você que está na casa espírita Parabéns Parabéns Porque é o trabalho no bem Que nos fortifica Que nos previne do mal Né? Você que estuda na casa espírita Também está de parabéns Né? Porque você está Se fortalecendo Está buscando apoio espiritual E é isso que a gente tem que fazer Né? A gente se manter presente E aqui na aulinha A conclusão da aulinha É o bullying e eu Né? Trazer uma matéria de revista Internet sobre bullying Discutir o tema E fechar com a passagem bíblica Da mulher pecadora Quem estiver livre de pecado Atire a primeira pedra Então é isso A gente falar sobre bullying Numa aula sobre respeito Às diferenças Né? Esse é um tema muito comum Hoje em dia E aí a gente fecha a aula Falando sobre isso Eu vou deixar no ar O e-mail do nosso programa Evangelizartes Fiquem todos com Deus Um abraço no coração E até a próxima Você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes Na comunicação de Kate Portela O e-mail do nosso canal Tchau.